O que é isso? Eu tenho que estar fazendo uma vida Eu tenho que estar fazendo Programa Oscar Natal Eu nunca tenho um filho Não tenho que estar fazendo agora Ah! Apenas o meu filho Se você quiser conseguir alguma coisa De escola, não tem filhos Eu não tenho que estudar ainda É verdade Ah, eu vou estudar Vamos para a chuva agora Eu não sabia que era engravidante aqui, ela me botou um caçal. Depois de me bateria em tudo, o que é que eu me disse? Nunca pude dar o tudo, ninguém que atareceu acompanhar tudo. Mas quando eu falo, pude dar o tudo? Mas como agora quando eu falo alguma coisa para me entender, filho? Mas pude sentir no que os ossos que estão indo direto. Senhora. Por favor. Boa tarde. Boa tarde. Como é que está? Não está tudo, velho. Como é que você está indo a bairro? Não está mais direto. O pensamento de homem gosta de estar na juventude. Muito bonito, mamãe. Obrigada. O nome? Brinça. Brinça. Brinça, sim. Muito bonito, mamãe, muito bonito. Obrigada. Ah, Yudi. Eu tenho que pegar o camaradinha. Como? Sim. Como é que você sentiu? Não entendi. Usar cinco botarangas. Eu tenho que ficar direto. Para andar. Para andar para mim? Para andar para mim? Não tenho direito. Não tenho direito. Não tenho direito. Mamãe, o objetivo próprio é para rolar. Para rolar para mim? Para rolar, não vou. Porque eu sou candidata para minha idade. Tenho boa altura para minha idade. Ah. Sim. Vou te abençoada. Tá? Ah, assim. Não vou te abençoar. Não vou te abençoar para mim. Não vou te abençoar para mim. E o que? Estou me abençoar para mim. Não vou te abençoar, mas para mim estar na conversa de vizinho. Canto ou? Espaço. Espaço. É diversão. Espaço de diversão. A minha amiga também que te brinca? A minha amiga. Uma dança de mim. A minha amiga de que espaço? Que lhe causa assim? O que é agora que vai buscar? Podia de respeito, considerações. A minha juventude. Você vai trabalhar com o que é que vai acontecer? Amizades que alguém te dá te cuide. Minhas amigas que estão passando a mim. Você está passando a sua loja? Você está passando a sua loja? Não! O que você está em carga? Aprova o tempo. Está bom, eu não tenho problema. Mário, mas! É para mim não gostar de ele. É para onde eu mando o quarto, de exemplo. Mestre, você pode dizer como um carro de distância. Espera! O que você está falando? O que você está falando? Ou você tem que fazer para mim agora? Diz sempre para mim agora. Porque eles falam como ele vai continuar com ele. Diz sempre para mim agora. Cuide que é para a palavra. Para que a menina não sai lá. Não está mais mentira com a conta. Não está ficando com ele sempre. Ali, por causa. Quem para mim, sobrinho? Amém! Meio! Eu meio, mamã! Ela meio! E euiei. E cá? Se você gostar de fazer isso, vai Ilya. Se você gostar de fazer isso, você vai fazer isso. Vai ter que ter garantido. Ilya, mas não vai Ilya. Não tem problema. Não vai Ilya. 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 Isso é bom. Sem problemas. Alô? Sim, não vai Ilya. Não sai na Porto. Não sai com parentes. Não vai Ilya. Ei, não vai Ilya. Não vai Ilya. Fica tranquilo, fala com a família. Não vai Ilya. Não sai na Porto, não vai Ilya. Ei, alguns guintos aqui na falta. Não vai Ilya. Não vai Ilya. Não vai Ilya, não vai Ilya. Mas nem pegou a família Ilya. Por queários são tudo? Um, sempre três por meio ali. Isso não é. Um, não vai Ilya. Foi assim que não lhe possa. Melhoras pra se canvas. In tbsp utile o casal. M Station que tem nenhuma vinheta que tem uma zobaczyção. Amor A прямо AR lançou. Não sei não. Não sei não, não. Você viu a sua filha? Você tinha sua filha? Você tem o seu lugar? Hum hum Eu não me desculpe. Não é suficiente para não fazer isso. Não é suficiente. Tio! Tio! Sim! Bom dia! Bom dia! Como é que é que você tem? Bom dia, 30. Você tem dinheiro de dinheiro? Pisto o dinheiro? Hum! Como é que você tem? Como é que você tem? Como é que você tem que pagar? Como é você pagar? Mas você não tem? Minha tem. Eu não tenho dinheiro de rastreio. Não tenho nada. Eu posso pagar as mãos ou nunca. O que você se faz com dinheiro? Como é que você faz com dinheiro? Eu vou pagar dinheiro. Este é assim. Entre todos os benefícios. Você vai pagar tudo? Para manter o dinheiro. Por que isso não faz dinheiro? Por que isso não faz dinheiro? Por que isso vai pagar? Bom dia. Bom dia. Como você está? Vou procurar a minha terra aqui. Para um condutório. Que bom. Você vai procurar? Eu vou procurar. 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 Eu foi procurar. Essa questão de casamento. Como é que sou? Eu sou um homem muito simples. Educado. Vocês vão se acalmar συνastas. Realmente hei pronunciado. Sur humidist. Não tem? Não tem? Eh stuffs demais? Três meses de casamento. Qual é o que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? O quê? Ele tem um companheiro com os jovens caído de minha cabeça. Ele não deu quatro mil? Não! 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 Ele rendeu cinco mil, tio! Cinco mil? Cinco mil? Deve ter o filho macho! Não! Vou pegar, tio! Cinco mil? Da mão de senhor ontem o dinheiro. Ainda é um teinqueiro! Não, não, não. Mas 5 mil, ele não é burro. Não, 5 mil. Ele não é burro. Ele só me garante. Ele tem outras famílias que ele não tem. 5 mil. Não. Claro. Só um segundo. Ele tem um problema. Ele vai para o pessoal. Não. Ele vai para o pessoal. Ele vai para o pessoal. Obrigado. Nós não estamos vendo aqui a canoa. A canoa? Sim. Não, não. A canoa? A canoa. A canoa. A canoa. A canoa. Olha que ropa. A canoa. Isso é um problema. A canoa. Então, a amigas. Eu tenho a gente para para o pessoal. Piro. Bom dia, bom dia, minha tia, como é que é bom não vai para ti? Como é que é bom? Como é que é bom? Como é que é bom? Deus com contra andando, não tem essa intervenção lá, me se me enger para ti, porque ele me enf Por que ele me enger a casa Como é que é bom? Ele me enger fertilizar como é, não tem uma emagôria o homem mudou ou antes A intenção evita Na trânica sem poder ver A família hábito e a família termina em üzerência Nós temos pessoas que OBJ, mas aguentem Eu tentei por conta mas aguentar Você Situa com famílias em senhor tem uma했던 Como. Você tem com a família do dia, uma relação Amém. Tem que pagar R$3000. Por quê? Ou você tem o quanto? R$3000,00 em torno. Por quê o quê? Quatro mil? Quanto é? Organização do Guinei para um produto. R$5000,00. Não é? Não. Deve dizer algo muito. Não. Não tenho nem uma cor Kombiê, que não tem problema Não, não perca o problema A gente viu só Bapê ou Pai Doe para mim Não fiz rented, não fiz nada Se não fizerά a gente Imparo Não faça assim, pai do jeito Pai do jeito. Pai do jeito Pai do jeito Pai do jeito, não faça o problema Pai do jeito, né? Não, não Compras dinheiro Castanhas Não descanso Pai do jeito Não vai fazer o segundo lugar Não Eu conto só em uma maneira boa que eu fico. Isso é bom para mim. Ele agora é mais fácil. É bom para mim. Não, é bom para mim. É bom para mim. Não fazia tudo. Passe tudo. Tudo não dá certo. É. É o que eu falei. Eu vou fazer a minha tia. É verdade. É o meu dia de viagem. Pare. Pare a boa. Fica. 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 Você disse que era domingo? Que Sterling? O papel de primavera. O que corra é? Não vou pegar a casa, mas não vou pegar uma própria. O que é isso? Sim, sim. Mas você achou uma pessoa aqui, assim? Você deveria dizer que você não quer ir lá? Você não quer ir lá buscar outra pessoa. Quem está, quem quer ir lá? O que é isso? Ele está muito louco. Sao? 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 Sao é isso? Não é isso? Eu vou tirar isso. Eu vou descarnar, mas eu não posso fazer mais barulho. Eu vou abrir aqui, mas isso aqui.